Fala antes Eu quero ser do Giant Mais perto do jogo Eu gosto de Alcobolic Beb Eu gosto Eu gosto Ganhei Veja aqui na educação Eu não tenho a dançar Eu tenho a dançar Eu tenho a dançar Eu sou o Crash Bandico Eu não tenho a dançar Se vocês alguma coisa para gravar o som Vazia Walkthroughs Para o Unigabers Novembro é Advances na minha casa Eu já vou aqui Eu já vou aqui Eu já vou aqui Eu não tenho a dançar 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 Mas isso foi com Hypercam Ficou horrível Eu não tenho a dançar Eu não tenho a dançar Eu não tenho a dançar Mas isso é gratuito O programa Um beijo Um beijo Um beijo Que pensa que é Eu não tenho a dançar Um beijo Não tenho a dançar Um beijo Um beijo Um beijo Eu tenho um pouco de tempo Eu tenho um pouco de tempo E eu tenho um pouco de tempo Eu tenho um pouco de tempo Hã? Onde eu estou a rir? A rir? Eu não sei Eu não sei Eu morri muito vezes agora Vai chegar aqui neste item Muito vezes Vai acabar o vídeo neste item? Acho que sim. Vai perder o tempo no quarto O que é que eu vi? Eu entro ali dentro Look my cat! Eu sei o que eu tenho visto Eu sei o que eu tenho visto Eu sei o que eu tenho visto Olha onde está Batman Eu tenho que ouvir Olha o som e isso embora Já não há música para ninguém Eu sei o que eu tenho visto O que é isso? 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 Youtube acreditou? Só baniram na Alemanha Que é assim que dás ouvir ele também Não, o outro eu metido é Evil Driver Só que eu meti depois Baniram? Não, não Tens que meter anos As músicas do caralho Todos já com o caralhinho Vai acabar a meio nível ou vai chegar ao fim? A meio nível? Não, tá Não, não, não 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 Não, não Não, não Mas está a trabalhar Ou vai ser Classico assim Entende? Ok Porque as pessoas estão lá ja Vent Minor As coisasее Puto hum Como com o meu robusto Ah, não é besta? Não. Quem é fazer tacos normais, ele agarra sempre. Está de mim! Olha, vai forte o jogo, já aqui. O taco, finalmente, consegui. Estou cá, estou bem. Estou bem. Estou bem. Tu amas-me. Estás para ir a isso. Não. Faltam quatro. Faltam quatro tempo. Não tenho mais do tempo. Não tenho mais do tempo. Assim? Como é que estão no tempo? Tu falas para as outras pessoas. Já por ter-se o caso assim. Vai já meter. Vai já meter para pôr. Não vai assim no... Isto não é o Windows Media Player. No VMaker. Que vai logo a 100%. 0 a 100. 0 a 100. 0 a 100. Mas deu erro. Não funcionou. Passávamos nós que íamos começar a pôr os vídeos tipo água aí no YouTube. Não. Isso és tu. Tu também? Não. Então sim. Mentiroso. Eu vou pôr os megas assim. Assim com? 5. Ah. Vou pôr os megas assim. Assim com? Só dentro dos megas assim. Só dentro dos megas. Acho que aquela parte que pôs o... Eu acho que é porque eu mostro que grande esta fuga. Pois. Estamos para aí a brincar. Estão para aí. Já que este é em pouco posso pôr os megas. Pode pôr os megas então. Podes pôr os megas. São 2.000 ou 2.000? Não posso? 500.000? Ah então não. 500.000 é o que? 10.000? É. 10.000 de... 10.000. Ok. Por isso vai esperamos. Pôr os megas. Chegar já está aí. Já está aí. O que era assim? Eu acho que a kidesufa vou. O que? Nunca é possível! Seus pocetas! Por que? Acho que a câmera desligou, se eu tivesse tudo de novo. Por acaso até para o outro, porque ele fez... Mas para ir a Ganyro! Entendi! Michael Cole! Michael Cole! Sim! Cantar com o Tero! Pender! Do you think you know me? No! Tico que tem que pegar! Ei! O que é o que é isso? É o que é que eu acho que vai pegar no Pesco! Tu pega-te! Se tu quiser se deixar-te? Não sei! Só um coquitinho, eu não sei! Ele vai dar pra as carinas... O que éCE? É o teu amigo! Os amigos, por isso que tem a trampa e todos que estão aí mais gente do poder até já Neste jogo tem dois anos demais O patrista e o animal Como está? Sim, também repremi nisso São muitos anos mais Mesmo Olha, agora não entra ninguém Opa Prontos, agora é o malecão mais cedo Mas tudo era mais tempo É só o pessoal Vai estar no acabo Foi-se despedido primeiro do animal que foi eliminado e depois é que entrou É que eu vim para ele É Isto morreu O que eu teria? O que eu teria? O que eu teria? Sim Quando eu fui a M&M TURURURURU Os Luigi na Doom contra os M&M Realmente o raça não é o que era antigamente O que eu teria? O que eu teria? É que eu tinha o seu amigo É duas partes É duas partes, é uma vez É aí As espadinhas de coisa, cuidado Não é É porque eles não me deixam É se eliminado Eu nunca vou ser eliminado Vão ver Eu ganho Vão ver os outros que eu ganho É É É sim Os primeiros ganhava sempre eu Depois é que começaste a ganhar Azeitos Chama os nomes meu amigo Não é verdade É Esse tem 2 metros Vou dar mentira Já dá para seguir com a brincadeira dele É tão lindo o outro E eu passo o posto de paz Olha o que é Daniel Sabe que era o ultimo Como é que é Daniel? Estavas de mal? Descensei O que é Daniel? O que é Daniel? Olha o que é Daniel Tu vai rasquindo Para lutar Agora para gravar É pagar uma vista de 15 minutos Não é um jogião Que é um joguinho? Uhuuu Agora fai Vou entrar uma carta a todos aí E batirei Ok Rápido Perpassionado Andando na minha cara Vai começar